12h20, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com mais informações acerca da morte da policial militar do batalhão ambiental. Hoje foi o enterro dela, daqui a pouco ela estará sendo enterrada na verdade e a repórter Maritana Santos acompanhou e tem informações, novas informações pra gente. Solta aí diretor. Olá Amaral, olha o enterro da soldado do batalhão ambiental Deuziane Pinheiro, de 26 anos, estava previsto para as 9 horas da manhã. Ela que foi encontrada morta com um tiro na cabeça na base do batalhão na última quarta-feira. A primeira suspeita teria sido de suicídio, mas a mãe da soldado contestou a informação acreditando que teria sido homicídio. Isso porque ela tinha um relacionamento com um colega de quartel que era casado, quando Deuziane descobriu que terminar o relacionamento estava sendo ameaçada por ele. O enterro, que estava previsto para as 9 horas, foi adiado. Isso porque a perícia esteve no local do velório para realizar um último exame, o exame de pólvora na mão para detectar se realmente teria sido suicídio. O exame foi a portas fechadas e a imprensa não teve acesso. O material foi coletado e levado para análise. A senhora que pediu o exame novamente? Foi, porque eu não sei, tinha esquecido de fazer o exame dela. Não sei porquê, mas esqueceram. Eu estava sedada, hoje eu não lembrei. Hoje eu estava mais tranquila, eu lembrei de perguntar tudo. Aqui no cemitério São João Batista, uma última homenagem está sendo prestada a ela. Familiares e colegas de trabalhos bastante emocionados e o corpo deve ser enterrado daqui a pouco. Eu volto com você no estúdio, Maral. Obrigado, Maritana Santos. Muita informação desencontrada em relação ao trabalho de perícia, que desde o início já começou a ter a hipótese de suicídio, mas que depois do depoimento da mãe, ontem com exclusividade aqui, dado no programa agora, houve uma reviravolta nos fatos e agora se investiga a possibilidade de homicídio. Isso precisa ser investigado. A perícia da Polícia Civil disse, inclusive, que já tinha feito uma perícia no local do crime, do suposto crime, portanto do suposto homicídio, e que as informações não foram suficientes, portanto houve a necessidade agora, no momento do enterro, de fazer uma coleta, uma nova coleta de pistas que possam levar a uma resposta para o que pode ter levado à morte da Deuziane. Olha, todos os que estavam no plantão no dia da morte dela já foram ouvidos pela Corregedoria da Polícia Militar. Agora a gente vai aguardar a conclusão do trabalho da perícia, que deve sair um laudo, pelo menos nos próximos 30 dias, apontando se havia pólvora na mão dela, se realmente o tiro que causou a morte da Deuziane foi efetuado por ela mesmo, ou se tinha alguém na cena do crime responsável por essa morte, ainda sem explicação. São 12h24, nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui no programa da Comunidade. Já tem o ganhador do ovo dourado, diretor? Coloca aqui na tela para mim, no Facebook. São irmãos esses aqui? Beleza, então já levaram, já está garantido o ovo da Páscoa e mais um CD. Exatamente, ao Felipe e à Jaqueline, obrigado por participarem conosco aí, do primeiro bloco de música do programa da Comunidade. Agora a gente continua falando de Louvarei, 12h24, tem que vir pegar hoje, hein? Tem que vir pegar hoje. Coloca Louvarei na tela aí, diretor. 17 e 18 de abril no Sambódromo, está valendo também um camarote que a gente vai dar para você que nos assiste. Mande aquela foto caprichada, criativa, para a gente encerrar o programa dessa sexta-feira. Ministério Filhos da Honra no programa agora. Obrigado pela sua audiência. Segunda tem mais. O teu amor me alcançou Hoje vivo por teu perdão Viverei pra te adorar E tudo que eu preciso está em ti Em ti Onde eu estaria Se não fosse o meu Deus Que fez o sacrifício De entregar Seu Filho amado Por amor a mim Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus